Aqui Olha o campeão Não, brinca moleque Vão com ele ou não? Fala galera, beleza? E quem ta falando é o Willan E quem ta falando é o Willan Estão de volta com o mais vizinho aqui no canal Troll Games É nóis Calma, calma, calma É toca Pois é, a gente vai jogar CS A gente vai fazer uma disputa de quem mata mais CS de novo Vou colocar Hill aí Não, não tem Hill Vou botar o Snow porque é aquela fase Que é combate direto Ah sim 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 É óbvio Cartago Cartago Pois é, a gente ta aqui e a gente vai fazer parte da qual? Eu sou o Whindersson Nunes Gravo sem camisa O que eu fiz isso? O Whindersson tem 10 mil e tem 10 inscritos Não, cento e pouco Tá Terrorista Eu volto pra terrorista e volto pra terrorista Terrorista, foda-se vai Põe A, o Whindersson Não tem como gestos Tem... tem como rodar essa bosta ai Peraí, eu vou contra o buraco Um, dois, três, quatro Peraí É isso mesmo É isso mesmo Tem, tem como rodar essa bosta ai Não bate o rigue! Não bate o rigue! Coloca mais boche! Não, eu pego! Oh shit! Ai! Aaaaaaah, velho! Aí, gente, mano! Não bot, sáma! Já era, já era, já era! Aí, sáma, ficou boche! Padrão! Padre sim! Putz! Caralho! Não, mano! Deu, não! 5, as peão! 5! Opa! É! Morreu! Dá! Eu morri muito bonito! Morreu! Mas tem um ainda! Chupa, otário! O Sr. Shark! Shark! Aquela porquê que a gente come, né? Que parece bem, aquele negócio, tipo... Olha! Ohhhh! Isso não é gol, não, mano! Mas atravessa! Oito é o time, mano! Um monte! Onze barra dezesseis! Mergonha! Mergonha! Eu vou ao último! Foda-se! Eu vou ao último! Foda-se! Eu vou ao último! Foda-se! 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 Foda-se!